Pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando em sua chamada, recusada Você na rua, eu em casa, naquela dada Usando nada, não é a meia Hoje a gente larga Quem quer largar não passa, a noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra estregada Quem quer largar não passa, a noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra estregada Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca Ai, bebê! Vai! Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Abre a porta, coração! Vai! M-C-Dane! Vai! É o Mambu! É o latinha sensação! É o Palo Pinto! Você é o Mambu! Pra que? Pra que? Pra que? Pra que? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê M-C-Dane! 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 M-C-Dane!